Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso novo projeto da Escola do Adestrador. Iremos fazer vários tutoriais semanais em cima de temas que foram destaques e foram bastante falados. Dessa forma iremos dar o nosso parecer técnico, nossa visão como treinadores, para que possamos ajudar você a compreender um pouco do porquê determinadas situações, determinados comportamentos aparecem e como vamos trabalhar para obter respostas fáceis e de maneiras rápidas. O nosso primeiro tema, que já estará em breve, será sobre o vídeo do Cão Chico, que foi um grande destaque e bastante falado aí na mídia, e estaremos dando o nosso parecer técnico. Então, portanto, fique atento para que você possa aprender com a gente e ouvir as nossas informações. Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se lá, já aperta o sininho para que você possa receber as notificações toda semana de vídeos, e se você também não está no nosso grupo de amigos aí no nosso Facebook, nos solicite, nos adicione lá, que teremos o prazer de tê-los dentro do nosso quadro de amigos para que possamos dividir o nosso conhecimento. Portanto, aguarde que até breve já estaremos lançando o primeiro vídeo relacionado a esses tutoriais semanais que teremos o prazer de dividir com você. Abraço!